Identificado em uma galáxia que existiu há 900 milhões de anos após o Big Bang, uma estrela oferece uma rara janela para o início do universo. Usando a gravidade, como se fosse uma lupa, o telescópio espacial Hubble detectou a estrela mais antiga. Astrônomos estão impressionados e essa estrela vai ser uma grande janela para entender o começo de tudo isso. Esta será nossa melhor chance de estudar como era uma estrela maciça individual no início do universo, disse uma das pesquisadoras. Os cientistas estimam que essa estrela é pelo menos 50 vezes maior que o Sol. Estudar o universo distante é como olhar para trás no tempo, por causa do tempo que a luz leva para atravessar o cosmos. Os cientistas veem estrelas e galáxias extremamente distantes, como elas apareceram milhões ou bilhões de anos atrás. Na última década, utilizaram 41 lentes cósmicas para procurar objetos ampliados. Quando as galáxias são vistas dessa maneira, a luz é deformada em um arco característico. Isso amplia a forma como nós enxergamos ela. Um dos pesquisadores disse que não era algo que eles estavam procurando. Eles simplesmente acharam. Mas pesquisar uma estrela da primeira geração do nosso universo, ele disse que era como procurar algo há milhões e milhões de anos atrás. Algo que ele disse que é aprender porque é completamente diferente das estrelas atuais. É algo muito, muito emocionante. Isto é o imponderável. O imponderável. O imponderável. O imporable. O imporable. O imporable. O imporable. O maução. As corridas espaciais comerciais já são uma realidade, mas não para todos. Uma corrida espacial, um assento, vai de 450 mil dólares a 55 milhões por pessoa. Desde 2021, alguns hiper-ricos ou afortunados conseguiram ter os seus assentos. Para uma parte de cientistas que são críticos a voos comerciais, eles dizem que isso é uma forma dos hiper-bilionários também se exibirem mais, produzirem fotos e vídeos para colocarem nas mídias sociais e além disso não trazem nenhum tipo de conhecimento para a comunidade científica. Mas ao mesmo tempo, outros dizem que sempre foi assim, qualquer tecnologia no início era muito caro e depois o preço vai se reduzindo e a grande massa consegue utilizar isso, como por exemplo, as viagens de aviões, de ônibus, algo que há um século atrás era algo impensável para a classe média. Mas na verdade, uma turista espacial do Irã que ganhou a sua passagem, porque é uma professora, ela tinha um trabalho fantástico, ela deu a seguinte declaração, quando eu consegui ver o mundo, o planeta Terra, numa outra perspectiva, eu que saí de um país, de um vilarejo, que tive que fugir de lá por causa de uma guerra civil, ver o planeta daquela forma, eu percebi o quanto somos interconectados e quanto somos uma aldeia global. Talvez nossos tataranetos, ou depois deles, viajarão para o espaço, como a grande maioria das pessoas hoje podem viajar para outra cidade, para o litoral ou para o campo, aos finais de semana. Estamos na Unibis Cultural em São Paulo com os criadores da exposição Operação Marte. Eduardo, nos conte um pouco sobre a exposição. O Operação Marte nasceu de um desejo meu e do Ramon em levarmos os conceitos de ciência e tecnologia, mais especificamente de eletrônica, programação e robótica, para as crianças, dentro de uma narrativa de uma viagem ao planeta vermelho, ao planeta Marte. Então, eles vão se preparar para uma viagem para Marte, vão chegar à Estação Espacial Internacional, vão ter contato com sistemas de comunicação por laser e, eventualmente, eles pousam em Marte e aqui eles estão na Estação Bravo. Na Estação Bravo, os visitantes terão contato com placas de controle, aprenderão a programar de uma maneira bem fácil. Eventualmente, eles chegam à área de robótica, passando pela estufa também, e na área de robótica, eles têm a oportunidade de salvar a equipe da estação, que está numa estação vizinha, na Estação Alpha, que está tendo alguns problemas e precisa da ajuda dos visitantes para construir robôs e operá-los. Ramon, conte um pouco sobre sua história e as tecnologias envolvidas nessa exposição. Olá, Pepe, tudo bem? Sou eu que cuido aqui da parte técnica do espaço. Eu sou de Salvador, Bahia, de uma comunidade chamada Fazenda Grande do Retiro, e sou formado em técnico em mecatrônica. Conheci o Eduardo em um curso online e, a partir daí, a gente começou a... A gente viu que tinha um interesse que é mútuo na área de educação e tecnologia, tanto minha quanto dele, e a partir daí a gente foi pensando em novos projetos, fomos indo para espaços ensinar, e acabou que chegamos até aqui. Há várias tecnologias envolvidas aqui. Temos que mil controladores, sistemas de redes, temos sistemas sem fio, com fio, que temos robôs, talvez você deva conhecer um ou outro, pode ser amigo seu, e todos eles que a gente programou de uma forma que seja fantástica para quem venha visitar a gente, e ao mesmo tempo seja simples para que ela possa programar, e também criar o interesse para que ela mesma que possa criar sistemas como esse. A ideia sempre foi elevar esse conceito de eletrônica, robótica e programação para crianças, e nasceu isso de centros comunitários, centros comunitários educacionais, que a gente visitava e levava oficinas de robótica e programação para que os jovens tivessem oportunidade de começar nessa vida que tem um potencial tão grande de mobilidade social. Que no caso é a oportunidade de você mudar de vida baseado na sua profissão e poder mudar a vida da sua família, da sua comunidade e mais amplamente da nação toda. Percebi que vocês utilizam o Arduino para programar os robôs da exposição. Poderia explicar um pouco mais sobre essa tecnologia? O Arduino é como se fosse o irmão mais novo de um computador. É ele que faz tarefas mais simples. No nosso caso, controlar pequenos motores, ligar lâmpadas, alguns sensores mais simples. No nosso caso, do painel solar, é ele que recebe a informação dos comandos para fazer a limpeza. Para quem quer se tornar um roboticista, qual lição ou dica mais importante vocês deixam para ajudar a trilhar esse caminho? Usando a minha própria história de vida, a primeira coisa seria perseverança. Porque eu mesmo eu criei interesse por tecnologia aos 10, 11 anos de idade. Foi quando eu quis aprender programação. Só que isso eu só consegui realmente começar quando eu cheguei nos 18 anos. Então, assim, tem coisas que precisam ter o seu tempo, ter a sua maturidade. Então, vão com calma, mas sempre continuem. A robótica é super maravilhosa, mas ela também é muito difícil. E quanto mais interessantes são os robôs que são desenvolvidos, mais difícil é e maiores são as chances de você não acertar na primeira, segunda, terceira ou vigésima quarta vez. Talvez na vigésima quinta e quando você realmente acerta, é maravilhoso. Mas perseverar é das atitudes mais importantes para que você chegue lá. A gente funciona da terça ao domingo, das 11 às 8 horas. E para mais informações, você pode acessar o site da Unibis Cultural ou as nossas mídias sociais. Você se preocupa com como será o tempo antes de sair de casa? Imagine que uma série de universidades e pesquisadores estão entendendo o tempo em Marte. No final de 2018, uma missão robótica pousou no solo marciano. E a partir dali, a máquina Insight está coletando dados sobre os terremotos, sobre o clima. Está conseguindo entender o que aconteceu na história de Marte nos últimos 4 bilhões de anos. Já entendemos que no início, Marte era muito parecido com o planeta Terra. Ele tinha uma grande camada de água, mas depois de 600 milhões de anos, ela se tornou um deserto muito árido. Essas pesquisas são as respostas para que futuramente possamos criar a colônia de seres humanos em Marte. Mesmo que há 4 bilhões de anos atrás, esses planetas que eram muito parecidos ficaram diferentes. Agora, esse robô com rodinhas, com umas super câmeras, está nos desvendando os mistérios para que no futuro, gerações possam morar lá. Imagine como serão as viagens espaciais. Em vez de visitar seus familiares em outros países, teremos que visitar em outros planetas. Insight, o robô que está ajudando a humanidade. O que vem depois da realidade virtual, dos óculos? A Universidade de Gênova está testando um robô para o metaverso. No primeiro teste, um pesquisador vestiu uma roupa que, além de ter todas as sensações, também percebe o tipo de sorriso dele, percebe qual é o sentimento, a força de como ele aperta a mão de alguém. E tudo isso foi transmitido para um robô que estava a 300 quilômetros de distância, na Bienal de Arquitetura de Veneza. Esse pesquisador teve todos os sentimentos tátios, todos os sentimentos de visão, de poder tocar com esse internet vestível. Claro que toda essa pesquisa nos lembra como era a internet nos anos 90, mas os pesquisadores acreditam que esse robô vai ser o novo conceito de tele-existência, muito mais do que a tele-presença. Ele vai ajudar num turismo, que você vai poder estar na sua casa com uma roupa diferente e visitar qualquer lugar do mundo. Vai poder ajudar com que médicos possam visitar locais que sofreram algum processo de mudança climática. Vai poder ajudar uma série de outros conceitos que as pessoas não vão precisar viajar para poder sentir e fazer trabalhos remotos, simplesmente vestindo uma roupa diferente. A tele-existência promete ser o próximo passo da realidade virtual e da realidade imersiva. No Arizona, nos Estados Unidos, foi criado um telescópio que ele está fazendo o maior mapa 3D do universo. Para vocês terem uma ideia, são 8 milhões de galáxias. Cada galáxia tem, em média, entre 100 milhões a 1 bilhão de estrelas. Na verdade, cientistas do mundo inteiro estão se debruçando nesse super mapa 3D para entender as bordas das galáxias, onde 70% de todo o universo é feito do que eles chamam da massa negra. Essa massa negra, eles acreditam que é onde começam a nascer as novas estrelas, as novas galáxias. E quando você resolve equações como essa, é o futuro da nossa corrida espacial. Esse mapa 3D, que antes só tinha detectado a metade das galáxias, que já era muito, 4 milhões delas, está levando o mundo científico para um outro entendimento sobre o nosso universo. Mais ou menos o que aconteceu nas grandes navegações há mais de 500 anos atrás. Como naquela época, os mapas tinham dragões, tinham seres alados. Dessa vez não tem, mas são uma nova visão das estrelas. E a pergunta que fica, será que estamos sozinhos? Bruno Assami é diretor executivo da Unibis Cultural e nos conta um pouco sobre a história, as expressões artísticas e os desafios do espaço. Bom, a gente está aqui desde 2015, a Unibis Cultural inaugurou esse prédio como um espaço de cultura plural, cultura urbana, tentando trazer muito do que a cidade tem realizado e concebido para dentro desse espaço. A gente trabalha com 30 áreas de conhecimento, então não é somente as expressões artísticas que a gente abarca, mas é através das expressões artísticas que a gente se intersecta, faz a intersecção com tantos outros temas da cidade e com tantos outros temas da contemporaneidade. É um espaço plural, é um espaço que traz essa agenda de inovação, é um espaço que dialoga com a diversidade cultural da cidade, é um espaço que tenta refletir os novos tempos, os novos momentos do mundo e, com isso, trazendo esse conhecimento para o público visitante. E, evidentemente, no período de pandemia, a gente trouxe também o ambiente digital para a nossa programação. Quando a gente pensa em formação de público para qualquer ambiente cultural no país, é sempre um desafio por si só. Eu acho que cada gestor, cada dirigente de uma instituição sempre tem isso na sua mente, de pensando como que ele pode fortalecer esses vínculos de hábito cultural para a população e como que esse hábito cultural possa ser um componente de transformação para esse indivíduo na sua expansão de pensamento e de conhecimento. Então, claro, quando você pensa que a gente está em um lugar extremamente privilegiado, do lado do metrô, em um ambiente de alta circulação, como você mesmo disse, mais de um milhão e meio de pessoas passam de carro ao nosso ao redor, 300 mil pessoas embarcam nos seus fretados na nossa frente. Quer dizer, há um potencial de pessoas que precisariam estar sendo despertadas para esse ambiente de uma forma quase que sistemática. E é um pouco isso que traz a gente como nosso grande desafio. Sistematizar programações e atividades que despertem para essa população transeúnte e para essa população circulante e se despertar pelo interesse do conhecimento. Bruno, como você enxerga o momento da cultura, o crescimento e desenvolvimento de novos espaços e instituições culturais? Primeiro, eu acho que São Paulo é um oásis de privilégio em vários aspectos. São, como vocês mesmo apontaram na nossa conversa, são 230 instituições culturais que a cidade já tem e, de uma certa forma, portanto, existe um circuito cultural que a cidade pode absorver e pode usufruir. Então, esse é um ponto. O outro grande ponto é o quanto a influência do ambiente digital tem contribuído para que a pessoa se sinta realmente interessada em continuar participando do seu desenvolvimento, do seu pensamento, do seu conhecimento à revelia do ambiente digital somente e exclusivamente. Não sou nem um pouco crítico a essa questão do digital, pelo contrário, eu acho que o digital fortaleceu vínculos com a cidade, fortaleceu vínculos de pertencimento às pessoas, mas fundamentalmente por quê? Porque as pessoas tiveram acesso de uma forma bastante potente sobre informações e sobre questões. Agora, transformar essas informações em conhecimento, transformar essas informações em novos olhares, transformar essas informações em uma curadoria de relevância para a sua formação, essa é uma jornada que exige esforço, ela não vem pronta, ela não é esse bombardeio de informações que vai fazer a sinapse dessa pessoa chegar no lugar da excelência, da potência da excelência dela. Então, isso sim, espaços culturais e as relações presenciais fortalecem esses vínculos, fortalecem esses conhecimentos, fortalecem essas dúvidas do saber. E eu, particularmente, como tenho sempre dito ao longo desses 40 anos, é uma longa jornada quando você pensa num país, um país continental como o nosso. Com tanta diversidade, com tantas riquezas, com tantas complexidades, a gente pensar que esses ambientes culturais se tornam, portanto, polos de aglutinação, polos de reflexão, polos de trocas, polos de encontros. Saímos de São Paulo e vamos para Jinshintan, na China, uma simpática cidade costeira de muito turismo, onde criaram o Museu do Futuro da Robótica e da Ciência. Ali você é recebido num balcão que tem apenas robôs. Você tem uma dança, onde você é recebido no que seria um laboratório do futuro. Além disso, robôs, um que representa Albert Einstein, conversa com você e fala sobre a teoria da relatividade. Caminhe mais um pouco e se encontre com o fundador da Apple, Steve Jobs. Alguns falam que esse será o futuro dos museus de cera. Mas, mais do que isso, você vai até uma sala e com escâneres poderosos de 3D, você pode escanear todo o seu corpo e criar a sua réplica de humanoide. São robôs tão realistas que até suas veias serão reproduzidas. Elas são colocadas em câmeras criogênicas, que são aquelas câmeras com a água que levarão as pessoas para o futuro, para as viagens espaciais e durante a sua visita. Você espera até que o seu novo eu renasça. Parece um pouco distópico, um futuro que muitos não desejam, mas ali, além do museu do futuro e dos robôs, um grande laboratório que está pensando a economia da China, que sairá os carros, os drones e entrarão às fábricas de robôs e com os robôs. Se nós formos no futuro com a China, saltamos agora para o Cairo, no Egito. Primeiro, no ano passado, uma grande parada do ouro, aonde 18 faraós e 6 rainhas do Império Egípcio saíram de um antigo museu que fica no Cairo e foram levados numa parada, numa grande festa de duas horas. Esses membros foram levados para um novo espaço, que é o Grande Museu do Egito. No centenário do descobrimento das tumbas do faraó Tutankhamon, que será em novembro agora, será inaugurado esse museu, que é o maior museu destinado a uma única civilização. Mais de 100 mil artefatos, todas as dinastias, e além disso, você acaba no final com um tipo de um teatro, que terá também uma holografia extremamente realista. Na verdade, as questões de museu que levam hora para o futuro, hora para 7 mil anos atrás, na civilização egípcia. Estamos mudando a forma de aprender, a história e de enxergar o futuro.